Sir, yes sir! Yes sir! Salve, salve meus Ruppers! Tranquilidade, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um episódio da nossa série no MyCareer do NBA 2K24. Aqui estamos com o MP. E vocês já sabem pelo título. Quem vem acompanhando a série sabe que o momento chegou. Falta muito pouco, literalmente uma vitória para o inédito. O nosso primeiro título na NBA, na nossa carreira, na nossa série. E é agora, mano. Estamos em Dallas no momento. É um jogo fora de casa. A série está 3x0, família. Nos últimos episódios vocês viram uma campanha impecável. Não só a nossa pessoal com o MP, mas do time. Mesmo perdendo o Trae Young, outras contusões no meio do caminho, mano. O time jogou muito, melhorou muito. E agora na final tem uma vantagem de 3x0 contra o Dallas Mavericks. De Luka Dontnit eu já vou partir para a arena. Sem enrolação, lembrando, um jogo fora de casa. Nos últimos episódios eu já estava esperando que a gente fosse perder pelo menos um jogo desses últimos três. Mas não aconteceu, mano. Não aconteceu. A gente tem 3x0. Temos a chance de literalmente varrer numa final o poderoso Dallas, mano. De Luka Dontnit. Um time maço. Kairi. Queria também mostrar o nosso progresso aqui nos Gold Skills. Eu liberei os dois máximos de playmake. Isso aqui, para quem não sabe, são simplesmente objetivos que você cumpre na partida. E assim que você cumprir, você tem um boost. Aqui no caso, por seis minutos. Vocês podem ver ali meu 3-point shot vai para 9x9. Aqui, o meu driving dunk vai para 9x9. Então, para quem joga o My Career também é muito interessante vocês darem uma olhada nisso aqui. Porque ajuda muito durante as partidas. E é isso, meus upers. Não tem mais o que falar. Não tem para quem enrolar. A minutagem do nosso time segue praticamente a mesma do último jogo. Vem dando certo. Não tem para quem mexer. Eu vou sem máscara hoje, tá, família? Estou mais relaxado. A gente pode hoje ser campeão. Vamos que vamos. Quem sabe para a última partida da temporada estaremos no Hall of Fame. Vou mostrar para vocês. Inclusive, eu tenho que mudar a minutagem. Dez minutinhos por quarto. Maior dificuldade do jogo. Vamos ver se o Hall of Fame vai acordar e querer ganhar um joguinho, né? Nunca se sabe como é que eles estão. Vamos lá, família. Para cima. Casa cheia, hein? A torcida de Dallas tem que acreditar ainda. Mas o momento é todo nosso. Papo reto. Os três jogos foram excelentes. A gente ganhou com tranquilidade os três. Todo começo de jogo, com essas três partidas da final, foram pegados. Até o halftime. Mas depois do terceiro para frente e em diante, a gente vem voando. Papo reto, mano. A gente, com esse título aqui, se torna sem sombra de dúvidas. Melhor do que Luca, melhor do que Tenner, melhor do que Embiid. Dois MVP já. Eu não ganhei o Finals MVP título. Enfim, o melhor jogador da atualidade. Não tem como, mano. E se pá até aí pra brigar futuramente nas próximas temporadas da série, se tornar um dos GOATs, né? Pelo menos junto com os GOATs. Eu sigo com o Kyrie Irving. Família. Eles não aprenderam, mano. Eles não aprenderam que o Kyrie é muito pequenininho. Eu tenho que marcar o Luca. Olha a defesa do Bridges, mano. Olha a defesa do Bridges. Olha ele aí. Cadê você, Cam? Saiu nele. Suave, a gente vai mexer a bola. Não precisa forçar aí. Vem aqui nele, então. Vamos, o Kledgson. Ponte aérea. Too easy! Oh, mano. Mano, o Kledgson evoluiu demais. Todo mundo. Tá bem? Tô na frente dele. Ah, eu pulei antes. Sai, Bridges. Achei que ia estourar já, mano. Cozinou, mano. Deixa eu... Calma. Ih, tá bom, tá bom. Deixa ele jogar, hein, família. Eu e você, Luquinha. Ah, eu já comecei dormindo na defesa. Primeira possession marcando ele, eu já dormi na defesa. No problem. Último jogo a gente tava até perdendo, eu acho, no intervalo. Quase 10. Tô aqui. Que isso, MP? Eu peguei uma balançada. Loucura. Que é Von Lune, família. Calma, calma que vai ter skin. Nascei. Aqui é chute. Aqui eu não errei. Aqui é minha hot zone. Vamos lá, vamos começar a pontuar também, mano. Se não... Agora ele fez a Bridges. Loucura, hein? Não. Loucura, hein? Mano, Kevin Lune, galera. Mais um rebote ofensivo do homem, mano. Buscar de 3, né? Mais uma. Mais uma. Se ficar parado me esperando, Kevin Lune, na troca, eu vou parar e chutar. E já ativamos um coach skill, hein? Eu vou pra cima. Será? Errou, o rebote é meu, galerinha. Ih! Sai da frente. Que isso, Luca? Que isso, Luca? Que isso, Luca? Tank, pô. Que isso, Luca? Vai pressionar... Se pressionar é pior, mano. Você foi totalmente cozinhado agora, mano. Ah, mano, essa reze dele. Olha lá como... Mano, tá dando pump fake atrás de pump fake. Olha o Kevin Lune, ele tá imparável. Eu não vou dar no Dayron Chame. Vem no pick and roll, Dayron. Só fazer, meu garoto. Só fazer, meu garoto. Eu tenho o Mamba Mentality, hein? Colt, skill e Mamba Mentality ativado. Takeover total. No primeiro quarto. Cookies! Eu corri. Joga na tabelinha. Leis, eu tô abusado. Eu tô abusado. Tá? Virou All-Star. Solta a pinha, fecha na bandeja. Eu tô assim. Que isso, filho? O Dallas Mavericks não vai aguentar. Não vai. Voltei. A cara dele? Green! Na cara do Kairi. Contestado. Falei, tem cover total. Marcado. Olha o Kevin Lune, galera. Pode abrir, vocês não estão entendendo. Ele não me marca, pô. 7 por 7. Showing no sign. Tive a skinzinha aqui. Não precisa, a família é Green, cara. Ofensivamente, o que eu tô dominando esse jogo é um absurdo, pô. Eu tenho 22 pontos. E inevitavelmente, a gente abriu uma vantagem, né? São 11 de frente já. É, é muito espaço dele. Era um 11 de frente. Time out. A gente deve pro banco, mas que aula de basquetebol no primeiro quarto. Impressionante o que a gente tá fazendo com essa build. A vantagem pode parecer boa, mas é só de 8, cara. E a gente indo pro banco agora, não sei como é que fica o nosso time em quadra, não. Estamos no banco. Aqui estamos. Vamos ver. Começamos o segundo quarto no banco também. A vantagem é quase a mesma. Ninguém faz ponto, mano. Só o Kent Thomas fez ponto. Tá, praticamente a mesma coisa. O Kent Thomas entrou voando, mano. Por enquanto, o Luka tá no banco, hein? Cara, que lively, que bolinha, hein? Só não, que ele é gigante, mano. O Dallas usou muito pouco lively aqui na final. Cuidado, Dayron. Volta a bola. Mano, o Dayron Sharp tá jogando muito, cara. Desde que a gente botou ele como titular. E tem potencial ainda, mano. O Bridges, o Ken Johnson. Out of bounds, hein? Defesa do Claxton. Clamps. Eu não decidi ainda o que fazer. Se a gente fica em Brooklyn, ainda tem Trae Young, Nerkit. Que estão machucados. Ou seja, a gente busca um novo destino, né? Pra terceira temporada em diante. Mas é muito espaço. MP! É showtime ativado, liberado. Olha o que ele fez. Eu tive que puxar a barrinha. Que nojo, hein? Tentando acompanhar o Luka. Dá muito skin pra ele também, hein? Não vai guardar. Que bola. Que bola. É muito skin. Sem skin ele não se cria assim, não. Ah, não entendi. Não entendi. Foi mal. Mid-range nunca errou. Nunca errou. Bela bola, Bridges. Tô marcando ele. Não vai forçar essa bola. Não é possível, mano. Eu estava literalmente cobrindo todos os espaços, mano. Como que esse passe entrou? Mano, de novo pro Clackston. Mas eu quero saber de vocês. Eu preciso dar a ajuda de vocês. Terceira temporada. O que fazer? Boa defesa, Deiron. O que aconteceu? Ah, ele saiu com o bola espalhante. Quero saber o que vocês acham melhor pra nossa série. Deixando o coração de lado. Mas o meu coração... Pede pra ficar em Brooklyn, mas não vou mentir. Ainda mais se a gente for campeão agora. Não pode deixar ele chutar essa bola. Tô aqui. Não, não. O Open. Não. 52 a 49, cara. Deixar uma vantagem... Escapar, pô. A gente foi pro mesmo lado, Ken Johnson. Dá a bola. Dá a bola, não tem problema. Olha o Clackston. Monstro. Marcado. Me empurra, não. Me empurra, não tem problema. Pega ele. Ah, dei um toco. Eu dei um toco, mano. E olha lá, e olha lá. A Luquinha tá... Ele tá estressado, pô. Tomou uma pregada, mano. Se o Deiron não faz a falta... Tá de boa, pode abrir. Sai daí, ô Bridges. MP outside. Man, isso aqui é espaço, hein? Cross. Showtime! Mais uma do MP! Meu Deus do céu, na barrinha! E esse Dunk Package! E esse Dunk Package! Ei! Tá de brincadeira, pô. Virou, virou Dunk Contest, pô. Virou bagunça. É marcado o Dunted. Mano! Desce o braço nele. É muito ponto fake, cara. Vai, pai. 26 pontos para ele. Johnson no caminho. Sozinho! Que coisa linda, mano! E o assist vai para o MP. Ele é muito liso, ele é muito ensabuado. Ele sai sozinho para as skins. Pro chute. Marcado. Donchich, left side. Joga bem. 6 segundos. Luka Magic has been on display tonight. Ah, deu no Clash, mano. Vai guardar? Ele já guardou outras, hein? Aí, não. Aí, queriam muito. Achei que era o Bridges correndo. Tá ótimo. A gente tá na frente. 61 a 57. Poderia estar melhor? Poderia. Mas tamo na frente. Vamos ver com quantos pontinhos a gente consegue terminar hoje, mano. Tava querendo... Mais do que 50. Mano, nem lembro a última vez que eu fiz pro em-jogo mesmo. Sem ser simulado, 60 pontos. Mais tempo. Mas, acima de tudo, uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, que era ganhar, a gente tá conseguindo. A ponto de ser campeão da NBA. No Hall of Fame, com o Brooklyn Nets, mano. Depois daquela... Performance bem abaixo, na primeira temporada no playoff, saindo cedo. Vai ter que chutar. Deiron, 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 rebote do MP. Tô de olho. Não vou forçar esse passe, não. Opa! Snatch mid. Green. Snatch mid. Obrigado, Luluca. Tô ligado nele. Pode vir pro post. Vem. Aí, no que que eu vou fazer? Cuidado, hein, mano. Ah, vou entrar pra ponte? Pra ponte! Fazia tempo, pô. Boa! E se a gente for atrás daquela... Daquele gold skillzinho, pô. A gente tem que fazer três... Picado! Ó, linha Clash. Ó, três assistências de pick and roll consecutivas. Uma atrás da outra. Eu vou atrás. Aí vai dar ruim. Vem, vem, vem. Vem mais um pick and roll. Bom tempo, mano. Cinco segundos. Tem que ser pra dunk. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Deiron. Tá lá. Falta a rumba. Tá lá. E nessa brincadeira aí, se pá... Ai, mano. Ele consegue muito espaço. Ih, ele errou. Tá aqui. Mais uma. Tá lá, tá lá. Tá lá, Deiron. Tá lá, monstro. Vamos, família. Mais um gold skill ativado. E eu tenho mais um bomba mensal ali. Ah, eles pediram um time-out bem na hora, mano. E Dallas calls time here. Será que ele vai puxar a gente pro banco, família? You have to stay hydrated. Não, não, não. Tamo em quadra. Vamos lá. A gente pega rapidinho de novo esse mamba. E a gente já tem um gold skill ativado, né? Boa bola. É um ano de Caleb Martin. Calma. Irving contra o MP. Nossa senhora. Nossa senhora. Mamba mensal. Mais dois. Que jogada. Pega o mapa. A vantagem tá bem administrada, mano. São 13 pontos ainda. Eles vão precisar de uma sequência. Tô ligado na ajuda, hein? Aí saí, dão... Saí! Deu tempo de sair. Deu tempo de sair. A gente viu o que eu chupava. E Kairi é a threat. Deu tempo de sair. E foi open those corners. Nossa, Kairi. Pode abrir, pode abrir, minha família. Pode abrir. MP against Irving. Aqui é o MP. Nossa senhora, Kairi. Use o glass to finish the layup. Não dá pra você. MP's got... Aí não vai errar. Que bolinha, mano. He's got 10. Time out, Nets. Vantagem de 10 ainda. Nice job by Kairi. Tá bem. Tamo bem. Time cold here, MP. He's got 34. Aí fui bem marcado. Entrei. Showtime. Entrei, meu Deus do céu. Como que ele busca essa bola? 36 pontos já. Loucura, por favor. Loucura. O rebote é meu. Loucura demais no Luca, mano. Estiquei no Cam, hein? Perfeito. Ele está impressionante. Pode vir pro post. Já tomou toco. Já tomou toco. Olha meu time. E aqui é o Kairi. Kairi. Aqui eu não vou errar, mano. Muito espaço. Tá desandando pro Dallas Mavericks, hein? Tá pra mid? Tá ótimo. Tá bom. Tá desandando, hein? Começaram a dobrar em mim. Olha o Kairi. Vai tomar de três. Acabou o jogo, família. O Brooklyn Nets vai ser campeão. Eles vão dobrar no MP. Estão preferindo dobrar agora do que deixar o time jogar. Ele puxou a gente pro banco na hora. Tá bom. Excelente mexida. A vantagem é boa. E o Nets fazendo uma mudança aqui. Cada vez mais perto, hein? Vamos ver a segunda unidade agora. Vamos lá. Tem que manter. Pelo menos essa aí de dez. Pode deixar cair tanto, não. E aí, professor? E aí, professor? Mano? Mano! O que é que esse cara tem na cabeça, mano? Ele é maluco, cara. Eu entendo que a gente tá com tranquilidade, mas é muito tempo fora, pô. Luka Tyree ou o torcedor talentoso. Caleb Martin lá fora com o Kavon Loeis. E o seu coração de longe. E na posição de pequena. Gira, pô. Grava. Na cabeça dele. Deixa ele vir. Mas, mano, só jogadaça. O que é que tu vai querer arrumar aqui, Luka Doncic? Caralho, mas é muito vagabundo. Deixa ele, mano. Cadê, Miskirinho? Ah, errei a Dunk. Errei a Dunk, mano. A jogada foi certa, pô. Olha para o interior. Oh, 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 oh. Aí que não pode, hein? Meu Deus do céu. Oh, oh. É o Bridges. Acabou, família. Extra pass no homem. Não. E, de novo, é o Nets que perdeu. Eu ia falar que ele tava quente. Não, 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 não. Claxton, não. Não tem ninguém pra falar. Esse time morreu. Não tem muito jogo ainda, pô. Pera aí. Tem que trabalhar de fato agora. Vem na skin aqui. Arrisquei demais essa bola pra mid, mano. Eu não tenho mid range pra isso. Mas ela caiu. Boa defesa. Ele vai querer forçar. Tá marcado por todo mundo. Por quê? Que o Tim Hardaway está sozinho. Pra três. Como eu tinha passado. Por quê, mano? Pode abrir. Vou pros dois pontos mais fáceis, Paul. E ele vai para a linha. Que existem. Pra cima do Kyrie Irving. Esse jogo... E ele põe o primeiro. Tava tranquilo, cara. Tem que focar. Graças a Deus. Não pode deixar eles empatarem esse jogo. Na frente dele. Errou. Rebote ofensivo, cara. O Kevon acabou com a gente no rebote ofensivo. Tem que abrir o garrafão, mano. Isso. Perfeito. Floater. No limite. É a bola do título, mano. É a dagger. Ele está ganhando. Ele está ganhando com a antecipação. Ele está ganhando com a antecipação. Agora, o MVP. O que é que ele está ganhando o 3-point-a-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Mas não tem nada aqui e bola de três, hein? Marcado, Luca. Vai ter que ir para dois, mano. Eu estou pulando. Sei três! Quem está marcando o Maxi Klibb me diz? Não faz sentido nenhum isso, cara O Maxi Cleaver é chutador A gente só não podia tomar de 3 pros caras virarem o jogo Não dá, não dá pra entender um negócio desse 2.6 é a bola do título Mesmo que a gente perder esse jogo não tem problema Fica 3 a 1 ainda Mas, pô, atrasa a festa Na final de conferência contra a Cleaver A gente pegou uma ponte com menos tempo do que isso 2.6 Passei Pode ter sido a bola do título A jogada foi perfeita Falei, que eu ainda peguei essa bola desequilibrada Do melhor estilo Kobe Bryant Irmão Mais clutch do que isso não dá Mais clutch do que isso não dá Eu tô de cara, mano 0.5, acabou 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 O Kobe é campeão da NBA, acabou 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 Conseguimos Nós somos campeões da NBA, família O MP conseguiu Fora de casa, mano O nosso primeiro título Na NBA Moleque, que felicidade Que alívio Que jogaço Que jogaço Aí a decepção, com o Dallas Mavericks Mano, tentou Mano, tentou Mas não deu Cara, que carreira desse moleque A gente tá jogando demais Mano, olha que performance maravilhosa De novo em números Não foi nada absurdo 48 pontos Mas o nível das jogadas Ninguém botava fé no Brooklyn Nets Depois daquele Daquele vexame O time se reforçou Manteve suas principais peças E agora Olha o MP, mano Ele deu O Larry O'Brien já aqui Pro Ken Johnson Ken Johnson Você merece Mano, conseguimos, família Nós somos campeões da NBA O nosso primeiro título na carreira Na série E o MVP Fique em casa O MVP Fique em casa Esse título Eu achei até que viria Mais tarde, né Diria que talvez Numa terceira temporada Eu não botava fé no Brooklyn Nets Essa temporada Não botava Depois chegou o Troiang A gente pegou mais confiança Mas quando a gente perdeu o Troiang Eu achei que ia complicar Demais a nossa vida, mano E o nosso legado A gente perdeu só um jogo Nos playoffs inteiro Contra a Clívia Na final de conferência E agora O primeiro anel, pô E, ó Acho que com isso A gente passou Muita gente Na Gold Tier Muita gente Vocês viram isso? Papo reto Eu vi um Olha o Troi Pra comemorar Tu pula Né Troiang Olha ele aí Vamos família Cante sinizinha Como? Aguardada, mano A comemoração Do nosso primeiro título Let's go É, filho Acredita Agora tem que acreditar Ah, mano E agora o coração Eu não vou conseguir Deixar esse time Pra trás Eu acho, mano Papo reto São os meninos De Brooklyn, mano A gente conseguiu Família Já vai ter press conference Já é nosso pai Aí, ó Pra quem já comprou Uma série desde o começo Nosso pai Na série Na carreira Na história do 2K Do Mike O'Rear Ele era lenda Foi lenda da NBA Na moral Foi o título mais Demorado De todas as séries Que eu já trouxe Aqui no canal De 2K, né 22 de gente Foi campeão No primeiro ano No 23 também Essa aqui Foi a mais realista De longe, mano E de novo Com uma build 89 de overall Num hoff Num time Que não tem Ninguém absurdo Um segundo pai Uh, next question Uh, please Irado, mano Irado Irado Tá falando Ai, você me complicou, né Falando que eu sou O atleta mais Popular na China Desde Kobe Bryant Mas Anytime you're mentioned In the same breath As someone like Kobe That's a huge honor Parece que já tem Uma Uma story line E olha quem tá aqui Me seguindo, mano Que isso, mano Que stalker Ela mandou um videozinho E tá vindo pra onde, mano? Ele tava vindo pro nosso vestiário? Não, né? Ele tá querendo muito Que eu venha pra Dallas, mano Sei não, hein O Mark Cuban Família Já aproveita Deixa nos comentários O que fazer Daqui pra frente Se a gente busca um novo destino Eu confesso que minha vontade Era ficar em Brooklyn Mas eu real sinto que A gente precisa Do novo lar Um fresh look Pra nossa série Quero saber a opinião de vocês A temporada acabou Eu só no próximo episódio O primeiro episódio Da terceira temporada da NBA Vou tomar a minha decisão A princípio a gente não Vai terminar a temporada ainda Vamos ver como é que tá A gold tier Família, a gente foi pra tier 4 Passamos Allen Iverson Embiid Patrick Ewing Chris Paul Kawhi Isaiah Thomas Scottie Pippen Simplesmente surreal E a gente vai pra mais Meus upers Um grande abraço Por enquanto é isso Fiquem com Deus Até o próximo videozão Aqui do canal Nos vemos em breve E o título chegou Oficialmente eu sou um campeão Da NBA The hype is real Esquece Aquele abraço Yes sir Que erumi Toe Os Eu É Uma S l ridge Eu